E agora nós iniciamos a gravação aqui da web de hoje, e iniciamos a gravação, a web é a produção do conhecimento histórico 1, é a terceira web conferência. A notícia que eu tenho, que por um lado não é boa, infelizmente, é que não foi possível resgatar a gravação da web de hoje, para a disciplina. Então, se vocês acessam na página da disciplina, a aba correspondente às web conferências, vocês vão ver que a web 2 da disciplina, ela está disponível para ser assistida, e a web 1 não. Então, e pelo menos até o momento, foi feito tanto a partir dos técnicos, fez uma busca, foi feito em contato, inclusive, com o sistema em Brasília, que é a rede das web conferências, enfim, e não foi até o momento, pelo menos, possível resgatar a gravação da primeira web da disciplina. A web de hoje, ela está sendo gravada, pelo próprio sistema, o sistema sempre demora um ou dois dias, é possível que demore para a web ficar disponível enquanto gravação para vocês, mas ela está sendo gravada, e então, a previsão é essa, que ela logo fique disponível para vocês. Bom, então, boa noite a todos, o nosso objetivo hoje da web é, por um lado, fazer uma discussão específica sobre a unidade 4 da disciplina, sobre o livro didático da disciplina, apontando algumas questões, e fazendo também uma correlação com assuntos já tratados anteriormente nas demais unidades e nos outros materiais disponibilizados, inclusive para as avaliações anteriores. A questão que a gente podia retomar aqui é, enfim, destacar para esse início de discussão é o trabalho dos historiadores. Nós temos uma questão que, inclusive, é uma discussão da própria atividade avaliativa das unidades 3 e 4, que é a questão da produção do conhecimento histórico, também como o volume está baixo. Eu vou aproximar o meu microfone, e aí a gente pode também perguntar se o técnico tem como fazer algum ajuste. Eu acho que ele está acompanhando, então ele coloca o fone, fica alto, o fone de ouvido está alto. Pode ser que essa variação da altura do som seja regionalizada. Se vocês acharem melhor, eu posso falar um pouco mais alto também, desde que não atrapalhe aqueles que já estavam com o som bom. Está certo? Bom, então vamos retomar aqui. A discussão é muito em relação à atividade do historiador. O historiador, através dos seus procedimentos de pesquisa, ele produz conhecimento. Ele produz conhecimento, que é o conhecimento histórico. Então, a palavra história, ela remete a um dos sentidos da palavra história, é o conhecimento produzido pelo historiador. São os estudos, o resultado de pesquisas produzidas pelo historiador. E a produção do conhecimento histórico, ela, já de muitos anos para cá, existe essa tentativa de se fazer uma análise sobre o processo de produção do conhecimento histórico. Porque você não tem, digamos assim, a percepção sobre esse processo é muito variável. E aí, tudo aquilo que é um instrumental do trabalho do historiador também é colocado em questão. Quando eu digo colocado em questão, não é colocado em xeque, no sentido de se questionar outro. Mas, de se discutir quais as implicações do trabalho do historiador e do uso de determinados instrumentos, conceitos e procedimentos os mais variados. Então, a gente já havia, em alguns momentos, destacado o fato de que o historiador trabalha com fontes, trabalha com fontes documentais. Então, a discussão em torno sobre o uso de fontes documentais é um desses aspectos. Então, vamos aos poucos, vou usar essa palavra aqui, e vocês vão lembrar que ela já apareceu no web e já apareceu nos textos. Vamos desconstruir um pouco, fragmentar e pensar o que significa trabalhar com fontes históricos, com fontes documentais, na pesquisa do historiador. É um outro aspecto que é importante ressaltar, que também já apareceu e que eu... Agora eu estou fazendo ainda uma introdução, mas depois a gente vai apontar mais alguns caminhos de discussão. Mas é o fato de que o historiador, ele produz o seu trabalho, mas o historiador, ele produz o seu trabalho, a sua pesquisa histórica, sobre qualquer sociedade que ele esteja pesquisando, qualquer sociedade no passado, ele produz o seu trabalho. Mas o historiador também, ele é um filho do seu tempo. Então, o processo de pesquisa na área de história é um processo que ele mexe, ele envolve, ele implica em pensar qual é essa relação do presente, que é o tempo do historiador, com o passado, que é o tempo pesquivado. E isso tudo, reconstruir, refletir sobre essas relações de tempos históricos, essa questão da temporalidade, é algo que, por um lado, pode até parecer muito complexo, talvez num primeiro momento, mas é extremamente importante que nós façamos essa reflexão e apontemos um pouco algumas características desse trabalho. Então, tanto a questão da temporalidade, quando eu falar em temporalidade, pelo menos em muitos momentos eu vou estar referindo isso, esse fato de que o historiador é um homem do seu tempo e o seu objeto é de um outro tempo, de um passado mais ou menos menor. Então, toda vez que eu falar de temporalidade, pensem um pouco nessa situação e pensem em que isso, então, envolve uma reflexão sobre em que medida essas variações de temporalidade também trazem consequências ao que se produz como conhecimento histórico. Por enquanto, a informação genérica produz, problematizar esse aspecto, para a gente depois detalhar na nossa discussão. E tudo isso nos conduz a uma observação, que inclusive foi postada para vocês, para a reflexão de vocês, como atividade avaliativa das unidades 3 e 4, que é o seguinte... O historiador, nesse seu trabalho com fontes documentais, ele produz conhecimento histórico. E o conhecimento histórico, ele é um conhecimento interpretativo, ele envolve, ele está profundamente marcado na sua constituição, o saber histórico, ele está marcado pela interpretação do historiador. Então, o processo de pesquisa, ele é um processo que envolve documentos, envolve temporalidade, envolve interpretação e é nesse entorno, desses aspectos, que a gente vai conduzir a discussão de hoje. Eu, só repetindo, gostaria, fiquem à vontade para usar o bate-papo para dúvidas, perguntas e aí mais ao final, ou dependendo se for possível em algum momento, que eu já vou apontando algumas observações em torno de questionamentos que vocês apresentem ali. Mas, o fato que talvez eu gostaria de iniciar esse debate, então, é o seguinte... Até o final do século XIX, começo do século XX, algumas correntes de história, em especial o positivo, apresentavam uma... Mas, praticamente, restringiam, ouviam como possível para o trabalho do historiador, ele apenas considerar como fontes, possíveis para histórico, documentos oficiais. e ali isso restringia porque se acreditava se eles defendiam a ideia de que o documento oficial, o documento histórico tinha que ser prova de um determinado fato de um determinado passado e a prova só seria encontrada em documentos emitidos oficialmente no âmbito do poder público por órgãos públicos, por instituições entre aspas respeitáveis por autoridades respeitáveis também, então não era qualquer documento produzido, qualquer registro produzido em outras épocas que era considerado possível documento de trabalho para o historiador mas isso mudou radicalmente ao longo do século XX principalmente a partir de 1930 quando você tem uma ampliação da potencialidade do uso de fontes e essa ampliação do uso de fontes ela também decorre do fato de que o positivismo passa a sofrer severas críticas pelos historiadores ao longo do século XX a ponto de nós chegarmos ao final do século XX com a seguinte relação do historiador com fontes documentais eu fazia em forma de como se fosse uma citação tudo são fontes tudo são fontes documentais tudo e qualquer registro produzido pelo homem nem em sociedade em qualquer época em qualquer sociedade tudo que ele tenha produzido ou com o qual o homem tenha interagido e que tenha por circunstâncias variadas chegado ao tempo do historiador à época de um historiador tudo é um potencial documento são potenciais fontes de trabalho e de pesquisa para o historiador então existe uma ampliação significativa de potenciais para o trabalho do historiador no momento em que se deixa de lado aquela ideia de que só fontes só documentos oficiais seriam considerados fontes fidedignas ao processo histórico e quando se passa então a considerar que qualquer registro pode ser trabalhado pelo historiador claro que considerando e isso depois a gente vai detalhar considerando o fato de que cada registro precisa ser pensado nas suas especificidades precisam ser situados no próprio contexto de produção do registro porque os registros documentais também eles têm autoria eles surgem em determinados contextos eles trazem leituras já trazem leituras de processo histórico e portanto eles não são uma vamos falar assim eles não são uma topografia do passado eles são registros fragmentários que nos chegaram acerca de uma determinada época bom mas o mais importante a atrizar aqui é que houve deu-se uma ampliação de potencialidades do trabalho do historiador na medida que o historiador pode trabalhar com imagem com com fotografia com vídeo com cinema com roupa com moda pode trabalhar com objetos tridimensionais com a cultura material o historiador pode trabalhar com artefatos e instrumentos usados em diferentes formas de trabalho do homem em uma determinada sociedade a própria arquitetura se se transformou numa fonte de análise para o historiador pensar uma determinada sociedade registros escritos os mais variados produzidos pelos diferentes sujeitos históricos de uma determinada época de uma dada sociedade enfim essa ampliação ela ela coincide e ela caminha lado a lado também com uma ampliação de temáticas abordadas e de interesse da pesquisa histórica então eu já havia referido rapidamente isso na última web mas as temáticas trabalhadas pelos historiadores elas se amplificaram incrivelmente então você tem a pesquisa histórica não está restrita a por exemplo questões demográficas ou questões econômicas ou questões políticas e você tem uma ampliação sobretudo no campo da história cultural das diferentes sociedades e essa ampliação também implicou em novas formas de o historiador perceber lidar com conceitos com procedimentos metodológicos isso porque passou a trabalhar com contos diferentes que precisam ser pensadas situadas e compreendidas nas suas especificidades quando eu digo especificidade da fonte histórica como exemplo posso dizer assim é diferente não é menos ou mais importante mas é diferente você trabalhar com uma cultura você trabalhar com uma carta ou você trabalhar com um objeto cerâmico esses três citados são fontes documentais são fontes históricas mas a forma de o historiador indagar esse documento e buscar neste documento informações que permitam a ele refletir sobre uma determinada sociedade são diferentes pelas próprias características do documento então as discussões teóricas em história elas elas se amplificaram também no momento em que a percepção de contos documentais se ampliou no momento em que o conjunto de temáticas se ampliou e aí então as próprias abordagens portanto a discussão teórica em torno da produção do conhecimento ela também se ampliou muito e se enriqueceu desse debate e é aí que a gente entra numa reflexão que é estamos pensando o nosso próprio ofício estamos pensando a produção do conhecimento histórico por um lado o nosso para a gente entender qual é o alcance que vamos chamar assim que está tudo que se pode dar ao resultado da pesquisa do historiador e nesse sentido o que eu quero dizer é que entram essas discussões sobre por exemplo há perguntas que retornam constantemente à discussão a história é ciência mas ciência não é aquele conhecimento pautado em leis eu vejo estou colocando em forma de pergunta não é nenhuma afirmação minha depois a gente pode fazer comentários sobre isso o conhecimento histórico é verdade o passado pode ser redactado tudo isso são perguntas é aqui então tem um debate em torno do que é o conhecimento histórico do alcance do trabalho do historiador inclusive das vamos chamar assim das restrições do que é o potencial do trabalho do historiador então tudo isso precisa de uma reflexão e é uma reflexão que é constante entre os historiadores por isso é muito difícil você separar por exemplo um trabalho uma discussão de história uma discussão concreta por exemplo sobre alguma sociedade na época moderna de discussões teóricas e de discussões conceituais porque todo o trabalho de construção de uma pesquisa sobre uma sociedade como essa que eu sei uma sociedade moderna ele se falta em discussão de fontes documentais ele se falta em procedimentos metodológicos de pesquisa ele envolve uma relação específica do historiador com o seu conjunto documental e isso tudo a reflexão sobre tudo ela se dá no campo da teoria ela se dá no campo mais genérico e abstrato que é esse campo da teoria o campo da reflexão em torno do processo de produção do conhecimento não apenas do resultado do conhecimento ou do resultado da pesquisa mas sobretudo essa reflexão sobre o que envolve o procedimento da pesquisa como se opera o trabalho do historiador o historiador consegue resgatar o fato do passado ou o historiador consegue interpretar o fato do passado como trabalhar com fontes diferentes com fontes documentais com fontes históricas diferentes e ainda também uma outra observação que é qual é a relação entre o conhecimento produzido sobre o passado a relação com o presente do historiador então tudo isso está posto ainda em forma de indagação é evidente que nós não temos respostas absolutas definitivas para nenhuma dessas perguntas o debate em torno da produção do conhecimento histórico ele se renova eu achei que tinha travado a imagem aqui o debate em torno da produção do conhecimento histórico ele se renova constantemente porque surgem outros historiadores que apontam outros caminhos de análise que fazem críticas a procedimentos já adotados que percebem mecanismos organismos de análise ainda não tratados ou não incorporados ao métier ao ofício do historiador ainda se descobrem fontes documentais ou tipo não necessariamente novos tipos de fontes documentais mas fontes específicas que passam a ser complementares e incorporadas à análise de processos históricos já bastante estudados então novas fontes documentais suscitam uma nova reflexão sobre objetos já estudados inclusive então todos esses aspectos entram na nossa na nossa discussão aqui e aí eu 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 ressaltei alguns momentos do livro do livro didático é que ao ao longo da web a gente vai vai observando vai eu vou recuperar alguns trechos pontuais para comentar com vocês só dando a seguinte dica também toda esta discussão que a gente está falando hoje e que também foi o tema da web número 2 ela ela de alguma forma ela é uma reflexão em torno daquilo que está posto para avaliação com uma atividade de vídeos então não tem uma resposta a atividade 3 de avaliação não tem uma resposta sim ou não única na verdade ao longo do livro faz-se um conjunto de observações de reflexões que permitem permitem a você fazer as suas observações e a sua análise recuperando momentos de vida para responder a atividade avaliativa então isso como horizonte para dizer assim embora na avaliação haja uma citação pontual do livro o comentário a esta citação ele pode ser estruturado em muitos outros momentos das discussões ali existentes tá bom é uma observação em relação a questão de que o historiador trabalha de que o historiador trabalha com documentos e ele trabalha com fatos do passado não apenas fatos do passado porque os registros documentais do passado eles nos trazem ainda que de forma fragmentária muito mais do que fatos eles trazem aquilo que não é expresso num fato mas de uma forma de viver então eles eles nos permitem investigar através desses registros documentais formas de se viver comportamentos valores relações entre grupos sociais hierarquias sociais estratégias de sobrevivência de trabalho de luta entre segmentos diferentes de uma mesma sociedade então as fontes documentais elas abrem uma potencialidade que não é apenas o resgate ou o estudo de fatos históricos porque fato histórico a palavra inclusive os historiadores criticam muito isso a história não é dos fatos apenas porque o fato parece remeter a um evento momentâneo não é isso apenas a análise do historiador não é uma soma de fatos de eventos momentâneos que são analisados pelo historiador quando se analisam costumes formas de comportamento em algo a mais há também uma observação que é interessante de que os registros em relação ao passado eles podem ser analisados os mesmos registros vamos deixar claro os mesmos documentos históricos eles podem ser analisados por diferentes historiadores e o resultado da pesquisa de diferentes historiadores não é necessariamente o mesmo aí nós entramos num campo de discussão que é o trabalho do historiador o resultado é o conhecimento verdadeiro é a verdade acerca do passado e eu perguntaria para você se o conhecimento o conhecimento histórico produzido é verdadeiro como pode você ter dois historiadores pesquisando o mesmo tema com a mesma documentação e chegarem a conclusões diferentes não apenas a conclusões fazerem análises sobre o significado de um determinado processo histórico o significado inclusive de uma forma de viver até de um fato mesmo o significado do fato dentro daquela sociedade passada como pode tendo as mesmas fontes usando de rigor científico usando de procedimentos metodológicos ou seja quando eu digo assim em rigor científico tratando a fonte com seriedade fazendo a análise da fonte respeitando as características da fonte documental como pode que resultados sejam diferentes será que isso implicaria um desses trabalhos teria que ser falso e o outro um conhecimento verdadeiro se eu proponho isso como pergunta eu imagino que vocês já estão se refletindo se perguntando se a gente poderia usar a noção de falso e verdadeiro quando se fala do resultado do trabalho de pesquisa do historiador a questão é claro que a discussão sobre falso e verdadeiro ela está posta a todo momento no livro e os historiadores retornam a essa discussão constantemente mas a questão é para além do falso e do verdadeiro tem uma outra palavra que é fundamental para a gente pensar essa diferença de resultados na pesquisa histórica que é o fato de que o historiador interpreta então o trabalho do historiador ele é um trabalho de interpretação de interpretação de fontes de registros e mesmo fontes escritas e isso está muito claro ali na unidade de quatro mesmo fontes escritas ou seja aquelas fontes que tem conflições a partir de palavras de estruturas de frases de posição de palavras enfim mesmo a palavra ela sempre é aberta a múltiplas leituras o uso de linguagens linguagem escrita linguagem através de imagens linguagem sonora sempre remete a possibilidade de interpretações que não são únicas a junção de palavras numa estrutura discursiva numa frase enfim pode ter um sentido para você um sentido para mim então a mesma frase então as palavras elas não são tão objetivas quanto alguns poderiam querer que fossem a construção das frases não é tão objetiva e ela não remete a um significado único por parte de quem é o leitor por parte de quem é o observador deste registro e portanto não tem como se nós como leitores cotidianos fazemos leituras diferentes em relação a um mesmo documento com a mesma frase não tem como a gente se surpreender com o fato de que historiadores sérios respeitáveis corretos rigorosos no seu trabalho também ao fazerem a análise da documentação qualquer que seja que pesquisam produzam leituras ou interpretações a partir dessas fontes documentais às vezes diferenciadas ou com elementos de percepção diferenciadas então aonde eu estou apontando é para o fato de que historiadores diferentes com o mesmo rigor de trabalho podem construir análises de um mesmo processo histórico análises diferenciadas trabalhando com o mesmo conjunto documental porque é um pouco isso nenhum registro ele é objetivo primeiro porque ele já é fragmentado ele já não traz mais em si o passado como um todo a gente fala assim o passado na sua totalidade ele se foi ele se perdeu no momento em que ele se iluminou como presente ele já naquele momento ou na imediata sequência ele já se transformou num registro fragmentário daquela iluminação presente então primeiro além de ser fragmentário o registro ele também carrega subjetividades vamos fazer um paralelo também com o texto de cada um de nós se você se encontra numa mesma sala observando a mesma ação vivenciando o mesmo fato histórico e sobre este fato histórico você é levado a produzir um registro escrito e se pede a você pede-se a você que você produza um registro objetivo do que você viu do que você vivenciou nesse fato histórico mas simultaneamente esse desafio é proposto para outras 30 pessoas que também estavam ou estiveram presentes e vivenciaram este mesmo fato histórico os registros produzidos individualmente certamente terão muitas variações eu estou fazendo esse paralelo com vocês se vocês fossem produzir um registro de um fato histórico porque ao longo dos diferentes tempos dos processos históricos e sociais isto também sempre esteve presente que é aquele que produz um registro produz a partir do seu olhar da sua forma de perceber o que ele mesmo vivenciou ou se não vivenciou aquilo que lhe foi narrado descrito e por diferentes registros produzidos sobre o mesmo fato sobre o mesmo processo histórico vão apresentar variações mais ou menos significativas podem inclusive se confrontar em termos de leitura do mesmo processo é como se eu dissesse quando eu fui falar desse exemplo para vocês produzirem eu estava pensando exatamente o seguinte se vocês ao final dessa web cada um conseguiria digir um pequeno texto descritivo do que foi a web digamos que nós tenhamos 34 usuários na web conferência agora nós teríamos 34 registros documentais de um fato um fato concreto uma web conferência ela aconteceu então ela é um fato mas para além de fato ela aconteceu e foi observada vivenciada por 34 usuários que tem olhares diferenciados percepções diferenciadas valores diferenciados informação diferenciada formas de expressão das suas ideias diferenciadas e ao produzirem cada um o seu registro descritivo do que foi a vivência desse fato certamente nós teríamos 34 documentos históricos com variações por isso que quando o historiador vai trabalhar ele procura se cercar de muitos documentos se ele tem uma temática muito específica para análise em determinado momento um grupo social ou um evento histórico enfim ele procura se cercar de toda a documentação que registrou este dado momento que é de ter porque é na confrontação desses diferentes registros que ele consegue perceber coerências os momentos em que os diferentes registros se aproximam e você percebe portanto alguns aspectos que por se repetirem nos registros ganham ganham um estatuto de análise diferenciado então o historiador busca ao máximo essa junção de documentos diferentes produzidos por sujeitos diferentes que formam aqui o mesmo fato ou o mesmo contexto que tenha sido observado a partir de horizontes de percepção diferenciados possa ser pensado na confrontação desses diferentes horizontes não é um trabalho fácil mas é um trabalho que demanda o público primeiro a compreensão de que nenhum desses registros é uma versão definitiva e completa e absoluta do que foi aquele passado ou aquele fato por menor que seja o fato o mais simples que possa ser a apreensão dele como a observação de uma web componente ainda assim os registros vão depender do horizonte do observador ou seja de quem produz o registro de onde eu falo de onde eu olho de onde eu vejo e de onde eu venho em termos de valores de percepção de ideais de propósitos e é aí é nessa confluência de diferentes registros que se constrói aquilo que não é mais o passado tal qual ele se deu que se perdeu no objetivo não é algo falso mas é algo que depende da interpretação do historiador e que portanto se depende da interpretação do historiador se o historiador é um sujeito histórico também tem valores tem objetivos específicos de análise pode se pautar por todo rigor acadêmico científico procedimentos metodológicos muito precisos enfim ainda assim o produto do trabalho do historiador ele não é o passado tal qual o passado foi ele é uma interpretação a partir dos documentos pesquisados dos registros fragmentários pesquisados analisados confrontados nessa ao longo da pesquisa e é ali que entra a discussão que aposta no livro que é se o resultado do trabalho do historiador pode ser considerado verdade absoluta logo se a gente considera toda a argumentação feita até agora sobretudo o fato de que o resultado do trabalho do historiador depende de interpretação que a análise pode ser conduzida e pode levar a interpretações diferenciadas então a gente também chega a uma conclusão de que todo o resultado da pesquisa histórica ou qualquer resultado de perspectiva histórica nunca é uma verdade definitiva nunca é uma verdade absoluta sempre é uma verdade que pode ser recolocada em discussão que pode ser reanalisada a partir de outros horizontes de observação ou que pode ser reanalisada a partir da confrontação com outros conjuntos documentais e que pode ser reanalisada também por outros historiadores que se situam socialmente ou historicamente num outro local numa outra posição de percepção da sociedade que não aquelas do historiador anterior da análise eu acho que é importante vocês primeiro não entenderem que isso que eu estou falando coloca em xeque o trabalho do historiador não nós não estamos fazendo um questionamento do ofício do historiador para detonar o ofício do historiador nós estamos fazendo um questionamento nós entendermos qual é a dimensão de importância que esse ofício pode ter considerando que ele é também reflexão que ele é também interpretação e que ele é também não apenas uma imagem do passado mas uma reflexão que coloca em diálogo um determinado passado com o presente do historiador com as questões com as indagações com os valores com as formas de percepção que o momento do historiador propõe não é à toa e isso eu comentei também no Edo passado que em algumas épocas alguns temas de pesquisa histórica não eram considerados tão importantes por quê porque não eram discussões que no tempo presente do historiador motivassem a sociedade a indagação ao questionamento a pesquisa a interpretação acerca das possibilidades de vida dentro de uma determinada característica automática então é por isso que em muitas épocas o trabalho dos historiadores não colocou em evidência por exemplo a questão do trabalho feminino ou das relações dentro da sociedade ou dentro da família dentro dos espaços de trabalho as relações hierárquicas desiguais enfim que palcaram a questão das relações homem e mulher muitos historiadores em muitas épocas não não seriam motivados na sua sociedade presente a propor indagações que não eram discussões naquele momento presente então não é à toa que na nossa sociedade em que nós temos alguns temas que são muito caros à discussão do tempo presente como é esse caso das relações de gênero das hierarquias sexuais da relação de poder que falta a relação homem e mulher na sociedade ocidental enfim não é à toa que se essas discussões no tempo presente são para nós importantes elas surgem também agora no tempo presente na pesquisa histórica para serem pensadas em relação a outras sociedades porque dali a reflexão sobre essas outras sociedades ela de alguma forma ela traz para o tempo presente novos elementos de debate novos elementos de compreensão sobre a situação do tempo presente não quer dizer volto tem algumas coisas que eu tenho que repetir até bastante para que ninguém ache que o que eu estou falando desmerece o trabalho da pesquisa histórica não apenas coloca a pesquisa histórica num patamar de análise e não é aquele patamar de uma ciência que se coloca como verdade absoluta a ciência que se coloca como verdade absoluta e se diz inquestionável ela existe e ela existiu mas a ciência que se coloca como verdade absoluta é aquela ciência que tenta impor uma visão do mundo que tenta impor uma visão frente aos outros grupos sociais que tenta se colocar numa posição de poder por se colocar como a verdade como a expressão da verdade então todo esse processo de relativização do conhecimento histórico e de compreensão dos meandros que envolvem o trabalho do historiador não é uma tentativa de minimizar a importância mas muito pelo contrário de situar o trabalho do historiador como uma reflexão fundamental para a sociedade contemporânea mas uma reflexão que deixa claro de que horizonte percebe o mundo e deixa claro que o historiador também tem posições valorativas também é um sujeito histórico tem posições políticas partilha de ideologias em princípio nenhum desses aspectos desmerece o trabalho do historiador porque todo historiador mesmo o historiador que vem a negar ter envolvimentos tem todo cientista que vem a negar ter envolvimentos sociais tem mesmo o cientista que se coloca como o produtor de uma ciência pura verdadeira inquestionável definitiva quando ele o faz dessa forma ele transforma o seu discurso científico ele dá a ele com muita clareza uma conotação ideológica segmentada e parcial justamente na fala de afirmação do que seria para ele uma suporta verdade então verdades absolutas verdades permanentes inquestionáveis isso não existe no campo da história e a história não é uma ciência um conhecimento científico que tenha leis não há leis da história podem haver leis da física mas não há leis da história porque os rumos da história dependem de escolhas do ser humano numa determinada sociedade depende de uma conjunção de elementos que envolvem o convívio numa sociedade e que não se faltam apenas por regras há também acasos eu tinha uma professora de antropologia que falava algo assim que de alguma forma a história também é um jogo de dados você tem um conjunto de elementos e você sabe que estão presentes naquela sociedade você sabe que a religiosidade tem tais características na sociedade medieval você sabe que as relações de poder se faltam por determinadas características você sabe que a forma do homem explicar a vida e explicar o mundo que está muito faltada na sociedade medieval europeia na relação do homem com Deus enfim mas isso não permite propor uma lei para o processo histórico lei no sentido de que se essas coisas eram assim então o processo histórico só pode seguir a sala ou pode seguir neste rumo não a história é muito rica e é por isso que ela é constantemente reescutada reanalisada e é por isso que ela enriquece ao estudar o passado ela enriquece a compreensão sobre o nosso presente porque sempre nesse estudo do passado nessa relação que o próprio estudo do passado faz nessa relação passado presente nós trazemos para o tempo presente novos elementos de impressão esse é um aspecto ainda do que eu queria ressaltar talvez um pouco para frente eu não estou olhando ainda as perguntas e observações mas daqui a pouco eu já vou voltar ali e e comentar com vocês eu só queria um segundinho de vocês para eu abrir aqui uma página do livro de produção então só aguardem um segundinho enquanto eu eu se vocês estiverem com o livro em mãos e quiserem acompanhar eu vou fazer uma 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 leitura de um trecho ainda muito grande está na página 64 é o início da página 64 tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui e ainda é um momento inclusive deixa eu ver se a gente não se é um momento é é o início da unidade é logo o início da unidade 4 posso ler então vejam só depois a gente comenta tem a ver com o que nós estávamos falando é ao ao afirmar que o significado dos fatos e o que se entende por tempo histórico dependem das interpretações dadas pelos historiadores muitos perguntam aí duas perguntas será que existem fatos ou tempos históricos que podemos conhecer em definitivo ou a história é mesmo só interpretação aí de alguma forma as autoras vão responder um pouquinho esse sentido aqui em relação a conhecer fatos históricos e definitivos então elas responderam assim no caso de considerar a definição de datas por exemplo o início de uma guerra ou a ascensão de alguém ao poder é legítimo responder que sim que sim no sentido de sim podemos conhecer em definitivo porque você tem fatos históricos enfim que são datáveis você tem fatos que de alguma forma aconteceram ali naquele momento marcam o início de uma guerra ou quando alguém toma o poder então isso está definido não quer dizer que tudo esteja definido ou tudo se torne conhecido em definitivo por conta destes elementos que tem uma certa precisão aí continua ela porém tais fatos e datas embora importantes e entre aspas verdadeiros porque eles efetivamente aconteceram você tem registros que permitem dizer não isso aconteceu em tal data porém eles são banais no âmbito das questões mais amplas que os historiadores discutem pois eles historiadores desejam descobrir por que como e por que algo acontecer além do que significou e ainda significa então já está já passou a época em que um historiador apenas fazia descrição de fatos reconhecidos como legítimos como tendo existido em definitivo a preocupação do historiador ela sai da narração dos fatos e vai para a tentativa de interpretar uma sociedade um conjunto de fatos e esclarecer o porquê aqueles fatos ou aquele conjunto de fatos por que eles se deram por que eles movimentaram o jogo de xadrez de uma dada sociedade então buscar significado não buscar apenas a descrição fatual mas sobretudo buscar a compreensão de por que os processos históricos se constituíram desta ou daquela forma eu não sei se claro vocês estão num momento em que essas discussões eu estou vendo que a imagem congelou vocês estão me ouvindo vocês estão me ouvindo me ouvindo eu estou vendo que a imagem congelou a imagem congelou pergunto para vocês vocês estão me ouvindo como ninguém está respondendo eu estou com dúvidas em relação a isso vamos aguardar ver o que se a ontem a a o a TO above a e e a Então, um segundo e vou, enquanto isso, abrir aqui, se isso altera a chegada do sinal, abrir a porta. Opa, voltou. A imagem congelou, agora que apareceram aqui as observações de vocês. Perfeito, então. Não sei o que aconteceu, mas já continuando. Então, mesmo quando a imagem congelou, vocês continuaram me ouvindo. Como eu estava com a página do livro ali, fazendo as observações, talvez eu tenha demorado para perceber que a imagem tinha congelado. Certo, então, continuemos aqui. Então, o que a gente está falando é que, em relação a datas, fatos, enfim, há elementos que você pode dizer sim, isso no passado aconteceu. Você tem elementos indicativos suficientes para designar que um dado acontecimento realmente se deu. Mas, ainda assim, a percepção acerca de um fato que tenha se dado, ela nunca vai ser a mesma. Primeiro porque também é assim, nenhum historiador consegue, vamos falar assim, entrar na cabeça das pessoas do passado. Nenhum historiador consegue reviver o passado plenamente para explicar o que aconteceu em uma dada sociedade, em um dado momento histórico. Então, sempre o historiador está trabalhando no campo da interpretação. É só achar aqui, novamente, uma frase que eu queria apontar para vocês. Tem uma frase na página 64, que é uma citação, está ali no item Atenção, é uma frase de um historiador, Jenkins, que eu achei muito interessante, porque ela esclarece muitos aspectos dessa discussão. E ele fala assim, que, embora possam existir métodos para descobrir o que aconteceu, não existe absolutamente nenhum método pelo qual se possa afirmar de uma vez por todas, ponto final, o que os fatos significam ou significaram. Não há método que estabeleça significados definitivos. Afim de terem significado, todos os fatos precisam inserir-se em leituras interpretativas. Leia-se do historiador, neste caso, que, obviamente, os contém, ou seja, a leitura, a interpretação, ela inclui esses fatos, ela contém esses fatos, mas que não surgem pura e simplesmente deles. Então, na interpretação, e aí tinha uma observação no bate-papo até, que eu achei bem interessante, se a interpretação dependia apenas das fontes consultadas. E, na verdade, se a gente for tomar essa observação do Jenkins para a reflexão, a resposta é não. A interpretação, ela não depende apenas da fonte escolhida, ou das fontes consultadas. Ela depende também dessa interação que é o historiador que produz. Então, o historiador, ele também é sujeito da produção do conhecimento histórico. O resultado da sua análise depende dele também, das questões, das indagações, da forma de percepção, da seleção de informações que ele considere importantes, relevantes, coerentes, e da forma como ele costure coerência na sua análise de documentação. Então, eu acho que essa observação do Jenkins é bem isso. Quer dizer, as leituras interpretativas, elas não surgem apenas dos fatos históricos, nem mesmo da documentação que registre fatos históricos. As leituras interpretativas, elas surgem dessa interação do historiador com o conjunto do documental. Então, este é um aspecto que eu queria destacar ali, essa citação, essa observação, considerando aquilo que eu falei também há pouco, que é impossível para o historiador reviver o passado. Nesse sentido, o passado é inalcançável na sua totalidade, na sua plenitude. E, portanto, verdades absolutas sobre o passado também são inalcançáveis. Nós temos muitos historiadores muito sérios que na sua discussão dizem que sim, o historiador busca a verdade. O historiador usa de fontes, quem considere fontes de vida dignas, fontes esclarecedoras, enfim, em busca de verdades, ainda que sabendo que fontes, pela sua fragmentariedade, não me levam a uma verdade nem definitiva, nem absoluta. Eu acho que tem algumas outras questões que, ao longo do texto ali, a gente não vai conseguir, mesmo por tempo, até passar por diferentes momentos da argumentação, mas na hora que o historiador analisa a documentação do passado, não são apenas as informações desse passado que participam dessa análise, desse jogo analítico. Porque, simultaneamente, esse historiador também está se unindo de questões teóricas, de aspectos conceituais. Ele também traz para a evidência aquilo que eu falei antes, que são as preocupações que ele traz da sua própria sociedade. E aí, chegamos a uma outra citação que eu queria apontar para vocês. ela só concretiza muito do que nós referimos já nessas observações anteriores. Essa citação está quase no final da página 65. E aí diz o seguinte, de qualquer maneira, o que se deve imaginar é que, apenas mediante muita interpretação crítica, os historiadores talvez adquiram uma compreensão provisória, subjetiva e incerta do que aconteceu no passado. Assim, o que não se pode deixar acontecer é que os historiadores ignorem essas reflexões, supondo que as interpretações derivam diretamente do que pensam os personagens históricos ou dos fatos históricos. Então, a reflexão sobre o passado, ela não deriva apenas do que pensa um personagem daquele passado que está sendo utilizado, a reflexão não deriva também apenas dos fatos passados que estão sendo utilizados. As interpretações, a reflexão, a interpretação, ela deriva também desse processo que é a interação do presente passado. Volto a usar aquela palavrinha, o historiador é sujeito da produção que é nesse momento. Ele não é um médium do passado, nem que não falei isso no sentido pejorativo, ele não é um intermediário inativo no estudo, não. E aí a gente vê, nós vivemos a sociedade ocidental, a sociedade ocidental é uma sociedade que ela se falta pela busca de certezas, pela busca de verdades. Por quê? porque as ciências elas se estruturaram ao longo do século XIX e no início do século XX, as ciências se estruturaram com a ideia de que o conhecimento científico era verdadeiro e, portanto, o conhecimento científico tinha a última palavra sobre as diferentes questões da vida humana. na cultura ocidental a noção de ciência associada à noção de verdade ela sempre foi ela sempre garantia um poder ao portador desta verdade, a este cientista. Então, foi muito comum as ciências as mais variadas, as ciências do homem, a ciência da natureza foi muito comum a ciência se colocar como a portadora de um saber inquestionável definitivo porque verificável na natureza ou na documentação oficial e, nesse momento, se colocar como não apenas portadora da verdade mas como porta-voz da sociedade como um todo porque detentora de uma leitura inquestionável da vida humana. Então, isso, depois, esse questionamento da ciência e da verdade e esse questionamento do alcance das verdades científicas ele é um questionamento que é extremamente importante e necessário porque ele retira da ciência um estatuto excessivo de poder que lhe foi dado em muitos momentos. A antropologia científica na virada do século XIX se colocava como a detentora de um saber que, inclusive, conseguia identificar na sociedade pelas características físicas de cada ser humano quem tinha propensão ao crime quem tinha propensão à prostituição à histeria e, no momento que esse saber-se entre aspas científico que se colocava como verdadeiro isso designava formas de a sociedade se relacionar com diferentes sujeitos históricos e definir espaços, inclusive, espaços de exclusão de determinados sujeitos históricos. Talvez esse exemplo em um outro momento vocês possam pesquisar sobre isso e vão ver o quão interessante é esse conjunto de explicação. Nós temos um filósofo que já tínhamos, já morreu, que é o Michel Foucault, que estudou muito essa relação de saber, a produção do saber, da ciência, enfim, e como ela de alguma forma está articulada a uma noção de verdade e ao exercício de poder. A noção de verdade garante legitimidade ao cientista, garante legitimidade a ponto de ele se colocar numa situação de poder especial dentro daquela concepção de ciência que ele está analisando. eu estou passando aqui alguns pequenos trechos, tinha mais uma explicação que eu queria ver com vocês, mas ela acabou diluída na aula, então eu vou passar um pouquinho para frente para a gente ver alguns aspectos que poderiam ainda ser incorporados a essa. Tem uma observação na página 67 que eu boto ali. Estou falando sobre a palavra, sobre o que é escrito, a complexidade que um conjunto de palavras pode trazer em termos de interpretações variadas. E aí tem uma observação no segundo parágrafo da página 67 que diz assim é preciso reconhecer a limitação e parcialidade das verdades sempre construídas a partir do que cada um é, ou seja, um ser humano localizado no tempo e no espaço entre outros bilhões que aqui existem e existiram e que pensam, sentem, enxergam, falam, escrevem de formas diferentes e variáveis. No entanto, apesar de ter constatado a discrepância entre a palavra e o mundo, ou seja, o registro da palavra ele não é a... ele não traz em si o mundo tal qual o mundo é, a palavra é uma linguagem sobre o mundo, então, apesar da discrepância e do fato de todos os significados e verdades serem criados em circunstâncias incertas, as coisas ainda parecem corresponder-se, ou seja, ninguém está negando que entre o registro documental e o passado ou e o mundo passado, ninguém está negando que haja um correspondente. Há correspondências. O passado pode ser investigado a partir da documentação. O que se está ponderando é que não se chega a uma interpretação definitiva. A interpretação do mundo pode ser renovada. Tanto que lá no finalzinho da mesma página, as autoras observam assim. hoje, hoje, elas estão dizendo que o conhecimento histórico e a compreensão que os historiadores dão, hoje, o que se considera é que as verdades são criações de quem tem o poder para torná-las verdadeiras. Porque o poder impede de se dizer certas coisas e de se expressar outras. e esses argumentos são totalmente aplicáveis à história, pois um historiador profissional pode se diminuir na história existente até então ou contestá-la com a divulgação de seus trabalhos. tem a sequência falando justamente sobre aquela questão de gênero, da história vivida por homens e mulheres, mas o que aponta ali, nessa parte que eu li, é que há uma relação, que há relações de poder articuladas à constituição de verdades. E que o historiador, ele sendo um sujeito social, histórico, ele também vai fazer escolhas que vão situar ele frente a uma ou outra verdade, a uma ou outra luta social, ele não está a parte desse processo. Ele pode se incluir na história existente, ou ele pode ser um contestador das leituras anteriores, ou de um processo histórico antes entendido como harmônico, ele pode ser um observador que mostra essa sociedade não é harmônica como a narrativa histórica até hoje diz. Essa sociedade é permeada de muitos conflitos. Então, o historiador pode vir a fazer essas observações. E aí, também tem mais uma observação ali, no sentido de que, muitas vezes, as fontes históricas, elas têm uma narrativa que é generalista. então, aquele indivíduo que produz um registro histórico, ele, muitas vezes, ele, apesar de ser ele observando, ele traz para o seu registro nas palavras como se fosse uma observação comum a todo o grupo ou a toda a sociedade. Isso está citado em alguns exemplos no início da página 68, quando você tem citações que dizem assim, veja o caráter de generalização mesmo, numa estrutura de frase. O burguês é um homem acostumado com a diversidade e a mudança. É quer dizer, alguém que produz um registro, uma observação sobre o burguês, se coloca na posição e no direito de falar como se o burguês fosse uma figura homogênea na história. Tem uma outra citação ali, o operário vivia em péssimas condições. Então, esse processo de generalizações é muito frequente em registros documentais. Dali os cuidados ao se tratar com fontes. Daí o fato de que a fonte não é a expressão do passado tal qual o passado se deu. A fonte tem contexto de produção, tem quem produziu o registro, com quem tem sonhos, de que horizonte de observação que tinha, e eu acho que nós estamos chegando nas observações derradeiras aqui, em relação a essa questão, que é a relação ponte, interpretação, historiador, passado, presente, enfim, claro que o livro com uma riqueza de detalhes que ultrapassa o tempo que nós temos aqui para a webconferência. Mais uma observação, eu queria que vocês ressaltassem uma pergunta apresentada na página 69, o livro tem algumas atividades que vocês podem desenvolver ou refletir em torno das atividades propostas no livro, atividades não são obrigatórias, você não vai ser avaliado na disciplina em função dessas atividades, mas são atividades e exemplos que propõem uma ampliação da reflexão individual de cada um dos recentes. Então, na página 69, tem um campo bem no meio ali que chama para refletir. Vejam, tem duas perguntas desse para refletir, a gente não vai discorrer sobre elas agora, mas eu queria destacar como buscar respostas para essa pergunta, a partir da argumentação que é feita no texto do capítulo, ajuda muito a esclarecer essas observações. Então, as perguntas são ali assim, não é fato notório que o grande número de historiadores, outros honestos e esprupulosos, vai às mesmas fontes e produzem relatos diferentes? Sim, é fato notório. Eu queria te perguntar, o que motiva, qual é o ponto que faz com que esses relatos se tornem diferenciados, mesmo sendo produzidos a partir das mesmas fontes? A segunda pergunta é, não é fato que todo historiador tem suas próprias e muitas narrativas para contar? suas perguntas assim, elas põem a gente para refletir e é bastante interessante. Fazendo mais algumas observações, veja, ninguém está dizendo que o historiador cria qualquer coisa a partir das fontes. O historiador formula sua análise, sua interpretação com base nas fontes. O que não quer dizer que ele pode ler a fonte de ponta cabeça ou de qualquer jeito como se isso fosse algo aleatório. quando a gente fala que o historiador é sério, é profissional, usa de rigor, usa de neto, isso implica em entender também que o historiador não subverte os sentidos possíveis a serem captados num conjunto documental. a possibilidade de um pesquisador falsear documentos, falsear informações documentais, falsear dados, essa possibilidade ela existe, ela sempre existiu. O nosso mundo é um mundo político, é um mundo de conflitos, divergências, ideologias conflitantes, de interesses classistas, sociais, profissionais, diferenciados, e a ação humana também é uma ação, também tem momentos marcados pela, por essas rivalidades, e o trabalho da pesquisa, não há como dizer que é impossível que aconteçam esses falseamentos. Não, você tem, entre aspas, cientistas que falsearam documentação, você tem cientistas que suprimiram dados para fazerem valer uma determinada tese, não na área de história, estou falando, nas variadas áreas. Então, o campo da produção de conhecimento histórico não é um campo de jurídica, de disputas, de rivalidades, de tentativas de exercício de poder. Nem sempre se usou bem desses recursos e qualificativos que as ciências possuem e permitem. Eu acho que, em princípio, a discussão que eu tinha preparado por aqui, eu vou voltar ali para o bate-papo para dar uma observada um pouco mais detalhes em relação a a em relação às perguntas que foram postadas aqui. Vamos começar aqui do finalzinho. O Gelson fez uma observação. Podemos dizer que a história não trabalha com verdades, mas com versões? claro que eu vou falar por mim, pela leitura que eu estou fazendo essa discussão. Eu acho que o historiador trabalha, a história trabalha com verdade, sim. Porque a história trabalha com uma noção de verdade que não é a noção de verdade definitiva, não é a noção de verdade absoluta. são versões? Depende do que você entende por versões. Se você entender que versões é uma narrativa qualquer, por uma escolha aleatória, não. Não. A história trabalha com verdades, com a construção de uma narrativa com base documental. o que essa base documental e o que essa narrativa dão margem é que novos estudos podem reconstruir essas observações. Então, você tem verdades que permanecem inquestionáveis por longo e tempo, mas eventualmente alguma outra pesquisa pode trazer outros elementos à interpretação e, portanto, colocar em xeque aquelas verdades provisórias, aquelas verdades momentâneas, aquelas verdades de um dado momento da ciência. subindo aqui. O Gelson, essa observação estava ali também, já aqui. O Gelson como eu estava com o livro na tela, muitas dessas observações sobre a imagem congelada eu não tinha visto ainda. Até porque congelou o bate-papo também, naquela hora. O bate-papo para mim, pelo menos aqui, ele não atualizava naquele momento. A Marilena fez uma observação assim, pode ser a verdade daquele historiador, mas pode ser reconstruída por outros. Exatamente, é isso. É a verdade de um determinado momento da produção do conhecimento histórico, daquele historiador, daquela época do historiador. Então, numa outra época, outros historiadores podem recolocar a discussão em outros termos. Luiz Antônio, campo aberto para interpretações e cada um olhando para um ponto. do mesmo fato é olhando para um ponto diferente do mesmo fato ou olhando para o mesmo ponto daquele fato, mas olhando a partir de lugares diferentes também. É aquilo que eu chamei já assim, o horizonte do observador. Então, o horizonte de onde eu vejo o passado é um. O horizonte de onde o outro historiador veio o passado pode ser muito diferente do meu horizonte. então, ele vê de um local espacial, temporal, histórico, cista, enfim, e mais outros elementos todos que podem interferir nesse olhar. Ele vê a partir dessas especificidades que são o lugar onde ele está, o lugar físico e temporal. essas interpretações são impregnadas de determinados interesses, expectativas e visões de mundo. Gelson, Paris, se eu estou vendo a ordem aqui, é sempre o nome e depois a observação. É também exatamente isso, de determinados interesses. Não vamos pensar que toda a análise histórica tem interesse perverso por trás, porque não é. O pesquisador, o interesse é muitas vezes a percepção cultural de uma época, a forma como o nosso mundo dá razão ou racionaliza comportamentos, formas de ser, hierarquias. E há, claro, há também determinados interesses que são classistas. Então, se eu olho o mundo do horizonte da classe, da qual eu faço parte, o meu olhar não vai ser igual do olhar de alguém que olha o mundo de uma outra classe social. Tem, isso implica em diferenças, em diferenças de valores, em diferenças culturais, em experiências de vidas diferentes e, portanto, em percepções diferentes do mundo. o Gelson ainda fez uma observação ali, a interpretação da história está relacionada à forma como são trabalhadas as fontes de pesquisa histórica. Sim, a forma, você, a forma, o tipo de fontes e a forma de trabalhar, por exemplo, se você tem a possibilidade de trabalhar com múltiplas fontes na sua análise histórica, você tem a possibilidade de se deparar com elementos múltiplos que ajudam a construção dessa interpretação. Ou que se somam, ou que se contradizem, mas que, de alguma forma, agregam novos elementos interpretativos. Então, fontes diferenciadas, ou, quando eu falo fontes diferenciadas, não apenas diferenciadas na natureza da fonte, há imagens, textos, som, objetos, mais conjuntos de fontes mais amplos, produzidos, registros, mesmo que escritos, produzidos por diferentes sujeitos, referentes ao mesmo momento histórico, ao mesmo fato. Então, essa contraposição de informações, ela avisa a ampliação do esclarecimento, ela avisa a ampliação da compreensão sobre os porquês de uma dada situação histórica, de uma forma de se viver. então, é exatamente isso, não só diferentes formas de trabalhar uma fonte, mas diferentes fontes, contrapostas, também apontam para isso, para a possibilidade de se chegar a interpretações diferenciadas. Aí, o Edilson Masquil fez a seguinte observação, um dos elementos para entender duas interpretações da mesma fonte, é a pergunta que cada historiador faz ao objeto de interesse. Se as perguntas forem diferentes, as interpretações serão diferentes. E é muito comum que as perguntas sejam diferentes. tem uma frase dos historiadores franceses da Escola dos Anários, do início dos anos 30, a frase, eles falam assim, em francês, eles falam assim, faz de problema, faz de história, tem problema, não há história. E a palavra problema surge nessa frase como no sentido sem as indagações do historiador, sem a problematização indagativa, questionadora do historiador, de cada historiador, como você colocou ali, não há história, porque as fontes não falam por si, elas dependem dessas perguntas que o historiador tem para elas. E essas perguntas surgem no presente, surgem das interpretações do próprio historiador, das interpretações do mundo aonde ele vive. Então, historiadores de época diferentes possivelmente fazem perguntas diferentes. E possivelmente por conta disso e por conta dos próprios valores que a sociedade das quais eles fazem parte, os valores diferentes dessas sociedades, as interpretações também serão diferentes. Então, tem uma regra que diga que a pergunta é diferente, a interpretação é diferente, eventualmente você pode ter perguntas diferentes e trabalhos com documentação diferenciada e eventualmente chegar a conclusões muito aproximadas. não tem algo que diga que essas variáveis levam a conflito ou a concordância, mas tem o fato de que as especificidades do procedimento de um historiador muito possivelmente dão especificidades ao resultado da sua pesquisa e, portanto, especificidades às interpretações que ele faz sobre um determinado processo histórico, sobre um determinado documento histórico também. se a ideologia interpede no trabalho de um historiador. Sim, a ideologia interpede na percepção da vida e, portanto, não apenas no trabalho de um historiador de conhecimento histórico, mas de qualquer ciência também. as ideologias estão impregnadas na sociedade, elas fazem parte da sociedade, elas sendo perceptíveis aos sujeitos históricos ou não. Eu posso partilhar de referenciais ideológicos sem que eu os tenha com clareza de que são referenciais ideológicos, porque, para mim, eles têm conotação de verdade, são os meus valores, são as minhas ideias, mas a ideologia, efetivamente, é algo que está presente. Nem tudo é ideológico. Aí, a gente entraria numa discussão, eu entraria em a indicação de um texto da Marilena Chauí, porque essa é uma discussão complexa, densa, também, faria uma indicação de um texto da Marilena Chauí, que é um livro muito pequeno, acessível, que chama O que é Ideologia? Porque ela aponta para uma análise assim, que ideologia não é sinônimo de falsidade, Ideologia é forma de percepção, de compreensão, de interpretação e de observação sobre o mundo, produzida a partir de uma determinada perspectiva de percepção. O que caracteriza a ideologia também é que ela, como ela é produzida de forma localizada, ela esconde o fato de que há outras percepções possíveis. Então, a ideologia, para ela, ela não entende como algo falso, mas algo em discurso ou uma narrativa explicativa e silencia em torno de outras possibilidades narrativas e explicativas. São discussões que dariam 15 aulas passando por diferentes autores que discutem essa questão da ideologia. Mas, então, só para ressaltar, as ideologias estão presentes na história, nas sociedades e os historiadores como indivíduos sociais e tónicos também estão ou convivem com ambientes ideológicos ou partilham de referenciais ideológicos. Tenha ele percepção disso ou não. e, portanto, as ideologias também se interferem no trabalho da produção do conhecimento histórico. Não só. Como a gente está falando do ofício do historiador, é claro que apontamos para isso, mas para qualquer sujeito histórico, as ideologias de alguma forma também estão presentes na estruturação da vida em sociedade para qualquer indivíduo. Elas marcam, elas demarcam os territórios de vida e as experiências sociais. notícias. Deixa eu seguir um pouquinho aqui. Agora tem muitas observações aqui, as técnicas, enfim, eu vou voltar lá para o final ver se tem mais alguma portagem nova. Uma outra observação é a questão de surgiram algumas palavras já na unidade 3, como, por exemplo, além de biologia, surgiram palavras que metem as discussões bastante amplas, sim, não esgotáveis num parágrafo, que é o caso como acontece ali no livro didático. Cada uma dessas palavras discorre-se no livro por, sei lá, 15 linhas para cada conceito desses, porque é muito pouco, mas tem outra palavra como a metodologia, então, ideologia, metodologia, eu acho que todas essas palavras exigem que vocês ao longo do tempo através de leituras, da busca de leituras concretizadas também, incorporem outras observações sobre esses termos, porque não é uma observação dos que vai dar conta, mas é bom, nesse momento surge na disciplina com a função de despertar vocês para a importância dessas questões, de despertar vocês e fazer com que vocês carreguem esses termos e esses conceitos ao longo do curso como um todo, porque eles nos serão úteis, eles serão instrumentos de reflexão, então, é o caso de metodologia, metodologia, para além do que significa metodologia, é melhor referir no sentido de que metodologia é muito o conjunto de procedimentos adotados por um pesquisador para desenvolver uma determinada pesquisa, um determinado trabalho, encaminhar um determinado estudo, em outras áreas, metodologia, em outras áreas, por exemplo, ciências da saúde, seriam ciências da física, porém, astronomia, um conjunto de procedimentos metodológicos seria o conjunto de procedimentos e de uso de instrumentais para o desenvolvimento da própria pesquisa, então, isso envolve, dependendo da área, isso envolve o uso de técnicas e recursos técnicos como um historiador que trabalha com o tempo presente e que tem dificuldade de encontrar fontes escritas sobre uma determinada temática, então, um dos procedimentos metodológicos muito comuns para um historiador do tempo presente e que não tem fontes ou que tem poucas fontes documentais escritas é trabalhar com a metodologia da história oral, com o uso da técnica da história oral que envolve, claro, uma compreensão teórica por trás do uso da técnica em si, mas há uma técnica que envolve a produção de documentos orais através de entrevistas e a gente entende então este procedimento a história oral como é um procedimento metodológico estratégia de ação é um caminho adotado para o desenvolvimento de uma proposta de pesquisa metodologia é muito útil eu nem retornei no livro agora para ver os termos que estão colocados lá mas eventualmente tem alguma informação complementar aí não 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 vai ter contradição aí com o que eu apresentei para vocês aqui e aí uma outra palavra que também surgiu na unidade 3 é a palavra epistemologia epistemologia é uma palavra difícil a gente até eu 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 muito essa palavra mas ela remete um pouco aquilo que a gente está fazendo aqui é discutir sobre é a produção do conhecimento sobre o próprio conhecimento então Então, é esse desconstruir do conhecimento histórico, é uma análise sobre a construção do saber. O que é a análise epistemológica? É a análise de um saber constituído, tentando destrinchá-lo naquilo que ele representa para uma ciência, um campo do conhecimento, tentando entendê-lo historicamente, percebê-lo como produzido sob determinadas circunstâncias, em determinado tempo, por determinados sujeitos, datável. Então, a reflexão epistemológica é a reflexão sobre a própria produção do conhecimento, em linhas gerais, seria isso. Vocês podem dar uma olhada, na internet tem disponível também, mas, se alguém tiver dificuldade, pode postar ali no fórum, solicitar, ele pode fornecer uma cópia, não sei se eu tenho uma cópia integral. Tem dicionário de termos históricos, não um dicionário técnico mesmo, não é para cada conceito que aparece ali, tem uma discussão, tem alguma indicação bibliográfica. E esses termos aí, acho que vale a pena uma leitura complementar, uma busca complementar em relação a esses termos. As discussões mais conceituais, o que vem a significar epistemologia, elas muito comumente são tratadas no campo da filosofia também, filosofia das ideias. Mas, quando a gente está pensando o fazer histórico, a concepção de ciência histórica no tempo presente, a gente está estabelecendo uma discussão, que é uma discussão epistemológica, que é uma discussão sobre a produção do saber, dos sujeitos produtores do saber. Sobre a prova do dia 18, dicas para estudar, nesse momento ainda não, mas eventualmente eu posso, vocês acompanham o fórum ali, eu posso ainda ver se é possível a postagem de algumas observações, não diria dicas, algumas observações. A prova da disciplina de produção do conhecimento histórico, ela tem um conjunto de perguntas objetivas, que envolvem uma reflexão bem sistemática, não é objetivo no sentido sim, não, verdade, envolve observações, frases, construção de ideias, e aí a demanda de forma objetiva é em torno dessas reflexões. E também tem duas questões, se não falha a memória, duas questões discursivas, não serão longas, não serão complexas, mas dependem da leitura do material. Então, a primeira dica é a leitura, principalmente, veja, aqui já é uma dica, a leitura do livro didático, principalmente as unidades 2, 3 e 4, e a leitura do texto do Ricardo da Costa. E na unidade 1, a leitura do texto da Vavir Pacheco Borges, história, história hoje em dia, história, história hoje em dia, agora fugiu aqui, o título é bem correto, fica na unidade 1. O capítulo 1 do livro didático eu não vou potencializar. Claro que sempre é uma leitura que é importante e pode ajudar, mas esse capítulo 1, ele tem uma densidade que eu acho que é difícil começar, como ele é a unidade 1, é difícil começar a disciplina de 2, 9, 1 pelo capítulo 1, como ele está posto ali, pela densidade da discussão. Por isso que ele não foi a leitura obrigatória, foi o texto da Vavir Pacheco Borges. Por enquanto, é isso. Não me lembro de mais alguma outra observação sobre a avaliação, mas basicamente é isso. Eu acho que a leitura é fundamental. Isso que eu falei antes ali, ao longo dessas unidades, chega no final, tem para-repetir, em uma atividade opcional. Se houver tempo ou disponibilidade para cada um de vocês, e puder exercitar essa atividade no próprio processo do estudo, acho que isso ajuda muito a construção da argumentação. e como tem questões discursivas. Outra questão que eu queria destacar, em relação à atividade 3 do Ava, da linha ainda voltando, saindo da prova e reclamando para a atividade 3. Como ela foi postada tardiamente, eu procurei uma questão que na verdade remete a todas essas discussões que a gente está fazendo. Então, eu imagino que isso facilita a elaboração de uma resposta, não foi no sentido de aceitar, no sentido de deixar fácil, mas no sentido de garantir a viabilidade para que todos vocês pudessem desenvolver a resposta para essa atividade 3. e o que eu também alterei, no que era a minha proposta original da atividade, é o próprio tamanho da discussão. Vocês veem que eu defini lá de 5 a 10 linhas. Anteriormente, eu tinha me proposto a fazer de 10 a 15 linhas, mas de 5 a 10 linhas, isso aponta para que você também, só que você tem que ser criterioso na escolha das informações, porque senão você usa 5 linhas para não dizer nada, assim como você pode usar 5 linhas para dizer muita coisa, então a escolha da informação a constar da resposta é muito importante. Então, acho que isso é um cuidado de texto que cada um de vocês tem que ter. ou seja, ser claro na exposição das ideias e ter escolhido com muito cuidado aquilo que você quer trazer para uma resposta que vai ser avaliada. Então, não é apenas percorrer o assunto de qualquer forma. Você pode eleger, assim como o historiador escolhe, seleciona e elege prioridades, você também pode fazer isso e deve fazer isso no momento de responder a questão. Pessoal, olha, muito obrigado, são 11h15 agora, muito obrigado a todos vocês. A gente ainda conversa no fórum, algumas informações antes da prova. se vocês tiverem algum questionamento específico também, podem mandar por mensagem ou postar no fórum. Se quiserem mandar para mim, especificamente, tem que localizar o perfil do professor e daí enviar mensagem, postar mensagem, daí vai individualizado para mim. e é isso, então. Tá bom? Muito obrigado. Gostei bastante de conversar com vocês hoje. Obrigado pelas perguntas, que foram bastante precisas e ajudaram a esclarecer também o sentido da discussão. Boa noite a todos. Todo mundo está ouvindo, né? Foi de começo ao fim, então, sem problemas técnicos, né? Isso, joia. Obrigado ao técnico, então, acho que é o Luiz Antônio, que estava acompanhando. Muito obrigado e boa noite a todos vocês.